Muito obrigada a todos por estarem aqui presentes, num dia difícil, porque recebi-me três mensagens de muitos amigos com convite. Teve quase antes de assistir desta apresentação, tanto convite, tanto convite. Mas, pronto, agradeço a todos a presença. Este projeto é um novo desafio, que eu decidi pegar uma espólia do meu pai, para fazer, primeiro, uma homenagem ao meu pai, e, segundo, também fazer uma reinterpretação do arquivo. Por não ser, pronto, é um arquivo gigante, é muito grande, uma parte que tinha muitos temas, fotografava muitos temas da Terra, sempre a Terra, Santa Cruz, na Madeira. E, portanto, o arquivo, por volta dos 200 mil negativos, que foi agora doado ao Museu da Fotografia da Madeira, Ateliê Vicente, que é um dos grandes museus da fotografia portuguesa e europeia, que ele já está, que ganhou agora um prêmio internacional, e que está a recolher arquivos de muitos autógrafos madeirenses e também estrangeiros que passaram pela Madeira. E, portanto, no âmbito dessa doação, a minha família não tinha capacidade para mantermos aquele arquivo connosco, porque, realmente, é muito caro. E, então, eu decidi criar este objeto, o livro-objeto, onde eu numero o livro, e criei uma narrativa do corpo e lugar, que são os temas que eu desenvolvo. Já o Exvote tem a ver com o corpo e o lugar, e eu também que gosto de trabalhar os lugares do corpo, e, portanto, neste do meu pai. Eu também peguei por aí, porque a loja do meu pai se chamava Imagem-Foto, e eu fiquei a olhar e disse, aqui está o nome do livro, Imagem-Corpo-Lugar-Foto. A foto é o lugar, e este troca-palavras que fez-me lembrar o António Aragão, que jogava na poesia experimental, e é um grande artista madeirense que jogava muito este jogo de palavras, acho que Portugal, não sei se vocês conhecem, tive o centenário do ano passado, e tive toda a gente homenageal, e acho que Portugal esqueceu-se do nosso maior artista, para mim, para mim. Mas, pronto, e também gosto do trabalho dele, e acho que me inspirei um pouco nisto. E, portanto, criei uma espécie de... só usei fotos do espólio do pai, só escolhi, porque não tinha tempo para estar a ver 200 mil linguatistas, e, então, criei primeiro o conceito e depois é que escolhi as fotografias. Portanto, escolhi só fotografias do estúdio, porquê? Porque no estúdio é onde nós pesamos, e tentamos levar a nossa melhor roupa, e onde queremos a melhor imagem, para que nós queremos dar de nós próximos, esses lugares que nós queremos deixar por aí. E, então, eu só escolhi essas fotografias e criei uma espécie de ciclo de vida, onde comecei com as fotos do Abés, crianças, juventude, depois da juventude vem o casamento, o casamento vem as famílias e depois vem a morte. É o ciclo de todos nós. Eu acho que neste livro, ao filiar, também nós nos refletimos neste livro, porque nós passamos tudo por isso, as fotografias do Abés, as fotografias da juventude, a juventude, a coisa muita... A morte é simbólica neste livro, acaba com a foto dos passaportes, porque estas fotografias são todas dos anos 55 até 60. E, nessa altura, houve muita emigração da madeira, e os homens se emigravam, e faziam-se essas fotos de passaporte, que, na altura, era obrigatório de ser de frente e de lado, não é? E, na altura, até pensei em fogo, o meu pai está a trabalhar para a PIDE, e até fiquei, assim, um bocado assustada. Mas, depois, não. E, depois, fomos de lado de frente, parecia, assim, uma coisa estranha, não é? Mas, pronto, não. Era obrigatório no passaporte da época, até de lado e de frente. E, acaba com isso como uma simbologia da morte, porque, realmente, essas fotografias eram uma partida, as pessoas saíram do seu mundo, da sua cultura, da sua família, e iam para um país desconhecido. E, naquela época, muito mais desconhecido do que agora. A gente, agora, consegue conhecer o mundo através do Google, não é? E, essa gente não tinha nada disso. Não sabia um pouco. E, então, é outra vida. E eu simbolizo isso com essas fotografias, portanto, dos passaportes. E, acaba-se o livro. E, depois, já, a partida, no fim do livro, vocês vão ver que a última foto de passaporte é de um babé. E, portanto, começa com o babé, acaba com o babé. Portanto, eu sigo. Nós todos. Portanto, é isso o trabalho. E, agora, vou fazer aqui o Rui, o Rui Lourosa, que escreveu o meu texto para o meu livro. E vai falar um bocadinho sobre o que é a interpretação dele. Obrigada. Bem, eu preparei aqui um textinho para não perder. Peço desculpa. Bem, obrigado. Obrigado. A Auxília, especialmente, e por este convite, por esta oportunidade também de ver, em primeira mão, o trabalho dela. e um cumprimento para todos os presentes. Eu acho que, antes de mais, o livro está muito bem impresso. Acho que é um objeto muito bonito. E eu acho que isso é tomar esta... encarar este projeto com esta... neste sentido de produzir um objeto com esta qualidade é logo a partir de uma coisa muito importante, ainda por cima quando quando as coisas são feitas de forma passional, não é? Porque eu vejo aqui esta aligação com o arquivo do pai. Bem, quanto me foi proposto pelo Auxília a escrever acerca desta organização de imagens, porque, pronto, eu não tinha, como é óbvio, uma opinião do que nele ia constar. Ela inicialmente falou do arquivo, mas não de uma forma muito específica. e eu conheci a Aluxília da fotografia, das fotografias desta vida, e dos encontros também mais ou menos demorados ali do corredor, e sempre a falar apaixonadamente daquilo que nos une, a prática da fotografia, a vontade de fazer, de mostrar, de ensinar também. Mas a respeito deste trabalho, Aluxília pede-me então para lhe escrever um textinho, uma espécie de um prefácio, que não era exatamente um prefácio, mas um texto. E, entretanto, encontramos Aluxília, com o seu jeito, digamos, vlog, não é? Explicou-me de uma forma mais mais clara aquilo que ia fazer. Acho que o importante que eu retiro, aquilo que eu retiro mais, foi o entusiasmo e a relação a avião, esse sentido óbvio. E este projeto dela era de paixão. E, por entre umas folhas de papel impressa, A4, ela deixou-me ver uma versão prévia daquilo que seria uma seleção organizada de imagens do seu pai, José Sousa Monteiro, do Estúdio Fotográfico Madeirense e Imagem e Foto. Desde logo, não me pareceu nunca que o trabalho tenha sido gerido no sentido de compilação ou de catálogo de arquivo, no sentido quase utilitário, unidirecional e também pelo título de trabalho surge mais como uma espécie de um vice-versa, um diálogo. Um diálogo com o arquivo. Olhando o livro percebemos que há um cuidado superlativo na sua qualidade, desde a capa, o design, a impressão, está tudo muito bem, muito bem mesmo. E olhando para as imagens percebemos aqui uma tentativa de narrativa em crescendo a partir das imagens de Anónimos, alguns reconhecíveis pela Lucília, reconhecíveis pela Lucília e atrevo-me a dizer talvez por todos nós. Há um carácter daquilo que muitas das vezes é tomado talvez até com sentido algo negativo ou estranho, que é um misto de reconhecimento, uma redundância, talvez um... é já vôo, não sei. E apesar de estes retratos não sejam um dos nossos familiares antepassados, eles são incrivelmente parecidos com as imagens dos nossos familiares. Cria-se uma relação de afinidade, uma ligação com estas imagens quase como se fossem imagens do nosso álbum de família. Esta relação criada faz com que o entendimento deste trabalho mude significativamente. Mas, claro, podemos ser mais analíticos, perceber que a fotografia e o seu arquivo têm um papel preponderante mediando a relação com a história, na inventariação, na classificação, permite o conhecimento, eventualmente aspira a uma enciclopédia universal, um processo seminal na construção do humano enquanto indivíduo no seu cotidiano, mas também eventualmente na sua subjugação, no seu controle, por parte de um eventual poder-estado, um poder-economia moderna, mas também das grandes narrativas desde o século XIX. Mas esta sedimentação em livro é importante e já o mencionei na minha prefácia, ele oferece um corpo organizado a partir de um arquivo muito grande, mas onde encontramos bordo, 10, 20, mil, 200 mil, é sempre um número grande, mas não é uma abstração, é grande. Mas não existe a ideia de infinito. E o arquivo da era, se calhar, vamos ver daqui a algum tempo, mas o arquivo da era pós-posed, não é? pós-rede social é absolutamente infinito, é tão denso que se torna liso. Um céu azul em 360 graus, idêntico, sem margem, eventualmente até sem referência. Infinito. Será este o caminho do fotográfico e do seu arquivo? Não sei. Mas há essa possibilidade. retomando o livro e o seu espectador, julgo que é nesta relação que se cria a peça fundamental que ele levanta este livro do povoado arquivo e que o põe a funcionar na cabeça do tal espectador. Uma espécie de um review, meio genérico para a partida, mas é que ele é projetado com os nossos, talvez afinados, ou não, ainda cá há velhotes, mas cá há essa relação com... que é feita com o álbum de família. Como diz Carmo Serano, estas imagens não falam do pretérito apenas, mas do presente indagador e interessado. Esta afirmação em livro, com a sua materialidade, com o seu peso, numa sedimentação manejável do arquivo, no quais as relações públicas do arquivo ele próprio, vem propor também uma espécie de contraponto do que muitas das vezes surge como, hoje em dia, com cogumelos nas plataformas digitais, sites, blogs e afins, mas com o mesmo vigor e a rapidez que surgem também se esfumam num scroll down contínuo, muito volátil. Aqui temos um objeto real, manejável, folheável, com peso, com gravidade e muito bonito. Parabéns, Lucília, novamente. Obrigada. Agora bem, só falta aqui uma pessoa, porque estamos, as três pessoas que estão aqui também escreveram no livro, tem textos, e só falta realmente aqui o Martinho, é verdade, que, no fundo, apesar da Lucília já há muito tempo de ter falado neste projeto que tinha, é uma coisa que reiterou, o entusiasmo, é antigo, eu tenho a impressão que acelerou um bocadinho aquilo que é contado no teu livro, depois num texto desse senhor, eu não conheço, eu não conheço, mas eu não conheço, não é? E que narra como é que uma professora de liceu, não se chama liceu hoje, de secundário, não é? Uma professora de secundário resolveu fazer uma série de atividades, é da arte espalda, deve ser própria, mas a dizer, não é? E que resolveu fazer não só visitas guiadas aos momentos importantes da Santa Cruz, mas onde estiveram personalidades importantes a certas casas, no caso da fotografia do pai da Lucília, e que forneceu depois uma fotografia dele para fazer parte de todos os trabalhos, e forneceu assim algumas fotografias para se conjugar um bocadinho a história da casa fotográfica, ou qualquer coisa no gente, não é muito explicado lá, e de qualquer maneira, este projeto resolute o tanto, os alunos fizeram trabalhos tão vastos e variados que acabou por passar. Isto passou-se em 2011 e 2012, não é? 2011 e 2012, e depois, em 2015, entrou o mesmo tipo de projeto com fotografia, já tiradas toda esse andar de projeto inicial que fez a sua professora, entrou no Centro Cultural de Santa Cruz. Exatamente. Então, eu acho que o Silvio foi parte importante. De repente, a casa do teu pai não era só um arquivo familiar, mas era um arquivo que tinha importância, e que tinha, pelo menos, a importância social foi clara, não é? Foi muito objetiva naquele momento. Eu acho que isso foi um trampolim que levou a isso, não é? E agora, vamos falar do livro, já falaram tanto do livro que eu só vou dizer. É um livro de homenagem, é nitidamente um livro de homenagem, porque é um livro muito caro, que deu muito, custou muito dinheiro à Lucília, que todos os pormenores são líquidos, é cheio de riqueza, não é? De papel especial, papel para aquelas fotografias negativas do interior das capas, não é? E da contracapa é excelente, não é? O papel é excelente, a impressão é excelente, realmente, é tudo, é tudo um livro de homenagem. Realmente, foi feito para ser isso, exatamente um livro, um livro que homenageia o pai e a mãe, dizes tu, mas é o teu pai que está lá, sim, não é? Sim, a mãe, é o pai, é o meu pai, é o meu pai. Agora, realmente, a ideia, a ideia circular que construíste o espólio que foste usar, tem, assenta numa coisa, paixão que ela tem pelo corpo em todas as suas espécies, principalmente nas suas imitações, e principalmente na sua função social, relativa a rituais, principalmente, tudo o que a Lucília gosta, ela também pôs neste livro, como se fosse realmente, digamos assim, um conjugar no pai de tudo o que ela era. Um bocado disso. Bom, um bocado disso. Agora, é absolutamente original aquele final, porque temos o álbum de família, como foi dito, realmente, aquele é um álbum de família, está feito como o álbum de família é feito, tem a joventude, não é? Tem a infância, o nascimento, o princípio, tem o menino que agora já não se usa felizmente, depois o menino nus, não é? O que mostra também que agora já não se usa, o que é que quer dizer? É que hoje já não se liga ao corpo como se ligava naquela altura, não é? Pronto, aquilo é, há um travão nesse tipo de pensamento, mas lá está, é anos 70 e 60. 60. Os 60 impressionou muito o que eu vivi, os anos 60 bem, não era, porque é uma idade, eu achei muito bem como aquilo era. E, e depois, depois tem a primeira infância e depois o momento, o momento solero no final da primeira infância que é a comunhão, porque a comunhão realmente era também uma marca que vinha sempre de um alvo de família, não é? E lá está a comunhão. É. E é engraçado até, fotografias incríveis, na originalidade, por exemplo, tem os meninos a comunhão, tradicionais, como a gente não sabe, vestidinhos como homenzinhos, não é? Mas, mas tem um menino que me testa lá e, portanto, e como, enfim, o telão, é o telão de igreja e da alma que diz respeito à cerimónia religiosa, e ele, no entanto, está vestido com uma camisola toda descontraída, quer dizer, ele desligou-se, mas é menino, bem vestido. Ele desligou-se, desligou-se daquela cerimónia e não deixou que fosse a comunhão. E depois tem uma menina que tem uma saia tão curtinha que parece um tutu de balé. Uma coisa espantosa, não é? É absolutamente assim, fora de sério, não é? Porque aquilo é uma sociedade muito variada. Claro. e ali está, estão presentes também a esse aspecto. Por exemplo, depois quando vêm as meninas já mais velhas, adolescentes, etc., tem adolescentes de todo tipo, não é? Todo tipo, nós chamaríamos social, não é? Mas que é um dinheiro, mais ou menos dinheiro, pronto. E depois tem os grupos, os grupos, grupos de, a partir da adolescência, não é? De jovens. e principalmente tem uma fotografia muito bonita e muito bem rolada que tem três casais sentados no chão. São internacionais, parecem americanos, tal e qual. Menos os dois fatos, porque os dois vestidos das meninas, são senhoritas, não é? São senhoritas mais velhas, é? São, é um estampado que nós não usávamos. Também devem ser dos pais que mandaram da América. Porque isso que vemos, os pais imigrados, é um livro onde domina a ausência dos homens. Os homens só estão com certa idade e depois, portanto, são bastante beiros e juventude, afinal, e maturidade não existe. Estão sempre as mulheres sozinhas, as mulheres com os seus filhinhos todos, que são a necessidade de ir mandando o que está a acontecer na ilha, não é? Pronto. vai-se mandando para os pais ausentes, ou sempre ausentes, ou sempre a mãe, filhas, muitos filhos, poucos filhos, etc., com mais dinheiro, com menos dinheiro e muitos deles sustentam os fatos, assim, as camisolas, t-shirt, que nós diríamos hoje, não é? Mas não são bem t-shirts que têm bolinha e tal, não se usava na altura. Mas as t-shirts têm lá um registro, não é? Calypso, por exemplo, não é? Calypso, numa série que tem a família toda, tem os miúdos todos os rapazes mais velhos, todos têm a mesma comida, e tal, mandando aqui de fora, portanto, e vê-se, nas próprias senhoras, não sei se vocês se lembram, mas nos finais dos anos 50, não se lembram, mas lembram-se das pessoas normais, etc., nos finais dos anos 50, usavam-se vestidos com muitíssima roda, e até se vendiam nos contrabandistas, que existiam por todo lado. Por exemplo, em Léa, sabe, eu e o Pietro, e toda a gente ia ao Pietro comprar roupa estrangeira, americana, quase sempre, e, provavelmente, as saias de baixo, com muitas lendas, que era para depois as saias de cima infonarem, ficar assim, é como os filmes americanos, não é? Usava-se aquilo, e Calypso, imenso isso também, no princípio dos anos 60, começou a mudar ligeiramente, mas ainda se manteve, e estas meninas estão vestidas assim, exatamente, como se usava dos filmes americanos, elas todas são muito seletas, elas todas, os homens também são muito seletos, tudo ali, muito, muito animado, mas a fotografia está muito bonita, não é? Vale a pena ver, olhar para ela. Depois, tem outra coisa, não se usava cá, nessa altura, ainda não havia cá, e há lá senhoras que têm isto, que são saias pliçadas, aquelas que são pliçada e terno, sabe, como é, que não é preciso passar a febre, que usava-se muitas saias de bregas, realmente as pregas viradas para dentro, não sei se se lembram, não é, para andar assim, não andar, e as pregas passaram a pé, porque era um partírio, passaram junto, enfim, erogava-se tudo, mas apareciam aquelas saias pliçadas que usaram-se pouco, mas depois tornou-se muito pirosa, não sei porquê, mas realmente tornou-se assim, porque naturalmente vendeu-se bastante, mas não havia naquela altura, de maneira nenhuma, aquilo é uma coisa que surge nos finais, nos anos 70, não é, e nos anos 60 não havia cá, as saias pliçadas, sim, pliçadas, não é, os mercados, e lá tinha, umas senhoras assim, algumas mesmo sem dinheiro, lá tinham aquelas sainhas assim, portanto, presentes que vinham de lá e que eram exibidos para voltarem com a sua exibição para lá, não é, estes pormenores, assim, de tempo e espaço, não é, que a fotografia tem, que traz consigo, não é, fazem, é por isso que eu digo lá, e ela ficou muito irritada comigo, eu digo lá que ela, que ela realmente vê aquilo como, como a foto à jornalista, é um documento, ela vê aquilo como documento, e, e são documentos, de facto, mas são documentos, como diz, no seu texto, de leitura, não é, são leituras, temos de fazer leituras sobre aquilo, é verdade, temos de fazer leituras, mas, por exemplo, tem aqui muitas senhoras, as senhoras vão reparar algo nisso, na roupa, lembram-se da roupa, lembram-se da sua roupa, e da roupa dos pais, dos tias, etc., tudo isso aparece, isso é um sinal importante, mas o sinal importante é a imigração espalhada por todo o lado, todas as fotografias apontam para isso, não é só as fotografias que se fazem, os grupos que depois fazem, as crianças que se mandam, etc., e depois, realmente, o passaporte, que é, uma ideia brigada, aqui da Lucília, e que realmente é ausente, e isto leva-me ao outro lado, que eu estou para aqui a falar, para o sociológico de meia tigela, não é? Mas, há outra coisa que tem a Lucília, que é, tem sempre presente a fotografia, e a condição da fotografia, se repararem na capa, onde há um retângulo, é o postal, e é um postal que tem as pontas apontadas para aquela conversão de palavras, não é? porque está simples, até nisto, não é apenas assim tão simples, não é? A representação do postal, que é o postal que se manda, se mandaram em imigração, mas, as próprias palavras, que ela utilizou, e que está agindo, prolongam, digamos assim, atualizam, digamos assim, porque ela é formada em fotografia, que é o pai não, é verdade, mas, a mesma coisa, que é, o pai já deu este título, enfim, brilhante, à Casa Futurária, que é imagem e foto, quer dizer, sabe-se que é imagem, e a imagem não é necessariamente a foto, não é? Mas, é através do foto que a imagem é, mas é a imagem, mágoa, que é uma coisa desgraçada, não é? É uma projeção de qualquer coisa, não é? Pronto, nem que seja só um morto, não é? Porque o mágoo vem daí, mas é melhor nem falar disso, mas pronto. E depois, o corpo, o corpo já, é duas coisas aqui, é os corpos, por isso é que ela vai para a Filipe e de Estúdio, eu não sei se vocês, vai soltar, não é? Mas, o corpo que aqui é tratado, é simultaneamente, também o corpo fotográfico, e o corpo fotográfico que ela escolheu, e por isso é um corpo restrito, é o corpo de Estúdio, portanto, joga também com essa parte da fotografia, e por outro lado, joga, de facto, com o corpo, mas o que o corpo diz, não é? Que é o que faz sempre, não mostra-se o corpo, mostra-se o que o corpo diz, não é? É, exatamente. E, portanto, a relação, agora, a relação com o lugar, entrou-me cá aqui, parece-me mim, estou a abusar, não é? Mas a ideia do lugar, que ali se dá mais, é, o lugar é, o estúdio, mas mais do que o estúdio, é o que transcende o estúdio, que é, como se vê, Santa Cruz, as pessoas de Santa Cruz, mas a imigração, a saída para fora do país, não é? Portanto, isto tudo, digamos que, anuncia e corta, anuncia e corta, não é? E, portanto, o que eu quero dizer, é um livro para se ver, mas com muito cuidado, porque, porque realmente está cheio de mensagens, está cheio de, está cheio de, de desfazamentos, porque até connosco, em relação ao continente, a madeira é diferente, até no próprio atraso, a madeira é de vestir, para vocês virem lá, aquilo são anos 60, e aqueles sapatinhos, para cerimónia, com, com uma fibrilinha, assim ao lado, aberto, mas em geral, são comuns, toda a gente tem aquilo para, para seleto, não é? Para ir à missa, para ir para casar, para não sei o quê, e para ir ao estúdio, pronto. É, por isso, realmente, e aqui não, aquilo é anos 30, 40, no final de 40, aquilo acabou. Para a atenção que a bebés é que continuaram a usar, não se usa tanto, mas, há sim, certas coisas, umas bolas que eram, se usam, não é? Que não se usavam na altura, não é? Um bocadinho passado, ali permanece muito, mesmo, nos anos 60, nos anos 60, que é uma mudança, assim, brutal, a maneira de vestir, não é? Ele permanece muito, nas pessoas com menos dinheiro, vestido tipicamente, do tempo da guerra, o mais tardar, o tempo da guerra, que é, 42 e tal, que no final já é fim da guerra, não é? Realmente, há uma diferença, assim, entre, entre, aquela maneira, de Santa Cruz, não é? Porque, Funchal, é, é, as pessoas não são mundiais, não é? Internacional, é um todo lado, não é? É diferente. E a distância era grande. Sim, sim. Apesar de dizer, agora é mais fácil, mas, é que, de Santa Cruz, ao Funchal, quando eu era criança, demorávamos uma hora e meia, a chegar ao Funchal. Agora, demorámos dez minutos. E assim como essa distância entre o continente e a madeira, e entre o mundo e a marina, o atraso da informação, pois, era tudo, pois é isso mesmo, chega sempre mais tarde. Exato. Eu sei que tudo ficava sempre à espera de livros, que eu queria ler, dois, três meses. Pois, claro. Né? Pois é, pois é, nota-se assim, uma diferença, assim, mas, nota-se nas pessoas com menos dinheiro. Muitos disso, quando se apresentou, no capítulo de juventude, já assim, a mais velha, não é? Há uma menina que veste, tal e qual, nos anos 60, um saio de casaco de pano de verão, assim, como é que se chama, com desenhos, não é? Coisa que não se usava, não é? Os saios de casaco eram muito seletos, não é? Tinha de ser de ser cinzante ou preto, ou então, se fosse claro, mas não claríssimo, cinzante, etc., não é? De ser de claro. e ali não, ali já aparece, é assim, há candy, não é? Aquela roupa, não é? É, já, já, tal e qual, não é? Muito, a única diferença é aquela fila de botões que admite um tempo de arranjo que já não se usa nos anos 60, mas a fila de botões é seleto e é a fila de botões que é um a um, vocês sabem, ninguém está para isso, não é? Eu sabe, não se aportar botões. Os anos 60 também são isso, não é? São uma maneira, uma maneira de estar. Mas as pessoas já têm, e têm bons sapatos, etc., por exemplo, os homens lá, eu até, até reparei no estudo, fotos de estudo, dois pormenores que até gostava de perguntar, já agora, vocês podem ver no livro, que é, há duas meninas diferentes que usam a mesma cartilinha, que deve ser do estudo. Sim. O meu pai tinha num armáriozinho. Pois, com essas coisas. Com batinhas. Exato. Eu não tinha, para aqueles... Que não tinham, porque eu também, eu também encontrei gravatas, eu ia dizer agora, assim, também encontrei gravatas, e outra coisa que é, que é, também tenho dúvida, ninguém vai casar com as nuas, os homens, só se não é que podem levar a nuas. mas ali os homens casam, muitos deles, estão com as luvas espetadinhas, daquelas que a bela, que são, leva-se tempo a pôr e tirar, e que não se pode estar a casar com isso, enquanto não houve espelhinhos, naquela altura, no casamento, havia, por menos, colocadas as alianças, não é? E, portanto, com aquelas luvas não davam, não é? Mas elas estão ali com as luvas, e eles, que é para ocupar a mão, a mesma maneira que a saquinha para as meninas é para ocupar a mão e estar inquietas, não é? Os homens também tinham as mãos muito estragadas, e não estavam, e eles davam-se as luvas também. É, devia ser o fim do mundo para ajeitar com essas luvas. E as luvas, o corpo, para ser bom. Pois é. Tem os pormenores assim, porque, no entanto, os tonões são bons, os tonões, o teu pai, são tonões muito modernas, sem exageros, não tem, quando a coisa é mais celana, assim, mais celana, é o cortinado, pesado, e tal, que dá um fundo só. Tá? Isso está ótimo. Não tem coisinhas vazinhas, nem, 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 como era o lugar, não é assim. É, é, não, é. Tinha pequeno, não é? Aquilo tinha pequeno. Eu, eu valorizava muito os cenários que ele mandava fazer a Lisboa, ou um senhor que pintava os teatres da melhor época. Ah, pronto, então está explicado, que eu achei que provavelmente aquilo era. Era, porque a tendência é abarucar muito o tonão, não é? Porque o tonão é para dar luxo e isso e aquilo e tal, fica sempre mal. Até é interessante ele ter assim, um ambiente, o tonão tem um ambiente vago de igreja. É. de sete pretoias. Sim, sim. É que eles têm vários cenários. Sim, sim, sim. Tem uns que é de igreja, que era para os meninos de igreja. Sim, mas tem outros que são vagamente de igreja. Exato. Dá para ser para as coisas mais. É, é, exato. É aquele, o Palmeiras. Mas a Palmeiras está adequada, não é que lá havia de todo lado. Bom, é isto que eu quero dizer. Quando se vê este livro e se olha, como o observador, como disse ali muito bem, não é? Não é leitor só, é principalmente o observador, a pessoa tem de pensar nisto. A Lucila é sempre fotógrafa e é sempre uma pessoa que reflete a fotografia. Portanto, as fotografias não são as sociais, porque elas são muito sociais no documento, não é? E são muito sociais, abrem-nos muitas pistas, mas por trás daquilo está também sempre o que é a fotografia. O que é, daí, aqueles negativos rotocados, não é? O que foi focado. Para mostrar que realmente a fotografia é sempre lutar pela aparência. E, especialmente, a pessoa que fez tudo, que é a matriz de uma casa fotográfica. Não é? Portanto, tem de ser, quer dizer, ali faz-se tudo pela aparência. Que é isso que fazia o pai e é o quê? O que é? Observa, o que é? Ele se sinto. Eu não vou dizer mais nada, já, descansei muito, já o conheço. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Por isso, esses corações. Não sei, pode-te explicar as primeiras fotos que abrem, que era um dos capítulos? O que é que são aqueles negativos? Ah, sim. Esses... Usa o microfone. As fotografias dos negativos são fotografias que eu faço aos negativos. Pronto, quem trabalha, tem aqui, ali, o... A malta é que trabalha com a fotografia, com o tratamento de imagem, aqui, o Ricardo, que fez o tratamento de imagem, que está ali. Hoje, tem pena com o designer que teve horas a maturar. não pude ver. Mas, eu quis separar os ciclos destes ciclos da vida, no fundo, de nós todos, no fundo, porque é um trabalho que reflete nós todos, não é? Nos revemos nessas fotos de anónimos, acho que nós não nos revemos. e eu decidi fotografar os negativos exatamente porque quando se desditaliza um negativo ou quando se vê um negativo numa caixa de luz, não se nota nada do retoque a lápis. Só depois é que eu andei a arranjar umas técnicas para iluminar os negativos em cima de papéis brancos, iluminando para eu ver a tal matéria. Portanto, onde está a parte da emulsão, só nos rostos, se vocês repararem, só os rostos é que são trabalhados com um lápis de pau que tinha a Teresa na exposição do Código de Design. A Teresa foi, porque ela hoje não pode estar aqui que está na Noruega. Ela estava espantada porque é que o químico que o meu pai usava nas caras para fixar o lápis para retocar e tirar tudo. Por isso, todas estas caras, e vocês todos estiverem em casa fotos da família, todas as fotografias são, as pessoas são todas bonequinhas de lúcia, não é? Tudo direitinho, tudo branquinho, parece Santos, Nossa Senhora de Fátima, já o dia 13. Parece assim tudo perfeito. Eu digo para Santos, é um arte sacra, Nossa Senhora de Fátima, porque ontem fiz um trabalho sobre os chanteiros, que é uma coisa lindíssima, que é os chanteiros, os últimos chanteiros deste país, que é da Trofa, não é? E um senhor que foi o aprendiz do Tadim, que foi o homem que criou a imagem de Nossa Senhora de Fátima, e eu na altura andei a investigar isso para os 100 anos de Fátima, e um dos aprendizes do Tadim, que era um grande mestre da arte sacra, dizia-me, que já era um senhor de 90 anos, dizia-me que, portanto, que quando a igreja, quando os pastorinhos apareceram em Fátima, e quando a igreja, a igreja, eu vou falar, porque hoje é dia 13 de maio, então vou falar. E então, eu, e quando a igreja decidia escolher um escultor para criar a imagem, a imagem, para isso este livro também tem a ver, a imagem forte, a imagem, a imagem para, de Nossa Senhora de Fátima, eles foram buscar, o mestre, o escultor Soares dos Reis, a igreja, os bispos de Laria e os bispos de Braga, e, e então o senhor dizia uma coisa que eu fiquei sempre, eu olho para estas fotografias e damos sempre a imagem dos chanteiros, ele dizia assim, porque, quem tu escolhido, claro que fui o Tadim, porque o Tadim era um artista simples, um grande, artista de arte sagra, um grande santeiro, um grande santeiro mesmo, um grande mesmo, e, e o Soares dos Reis não foi escolhido, e eu disse, e o Soares dos Reis é um grande escultor, porquê que não foi escolhido? E ele era, porque as escultoras do Soares dos Reis eram muito realistas, e as do, e as do Tadim eram da imaginação, isso é bonito, não é? Eu achei bonito, e então, quando eu vejo as fotografias, que as pessoas estão todas com estas peles de Nossa Senhora de Fábio, da imaginação, não há ninguém com uma ruga nestas fotos, não é? Tudo trabalhadinho com lápis, daí eu achei importante fotografar as máscaras do ser humano, não é? Nós criamos máscaras de nós próximos, e agora cada vez mais, porque o mundo atual que nós vivemos, e é isso que eu também estudo, às vezes, estás no Instagram com outro nome, sim, porque eu estudo dos lugares do corpo, e eu não quero estar com o meu nome, eu quero observar estes novos lugares contemporâneos das redes sociais, e então, por isso é que eu não estou com o meu nome, tenho assim que observar, e é isso, e este era o, e cada vez mais, a gente percebe que o ser humano tem essa necessidade de se representar, não é? Bem, bem, não é? Pronto, e então, hoje eu fui buscar a história de coisa, que hoje é 13 de maio, então, é que achou bem nesta história, e portanto, e achei, pronto, e é isso que eu fotografei, exatamente, os negativos, deu-me algum trabalho, porque eu tive que fazer várias iluminações, até percebermos os riscos dos lápis, porque havia negativos que já, que já está a se perder, não é? e a Teresa dizia que o químico se usava para pôr nos roscos para fixar, caramba, ligeiramente vermelho, e o do meu pai não, era transparente, e a Teresa achou aquilo, também há amarelo, e este é transparente, é mesmo transparente, era um fornice, eu lembro-me que o pai tinha uma receita a um ano, era de um dos alemães, uma receita, e eu fazia um, tinha assim um fresquinho, e aquilo era realmente um fornice que eu posava, assim, nunca tive, e depois, com aquela lupa, e ele tirando de tudo, borbolinhas, as baveiras, manchinhas, e tudo, e tanto, as pessoas estão todas com cara de santos, não é? Não é verdade? É tudo, há cara de santos, não é? Aqueles santeiros, é tudo, não é? Por isso que o santeiro de tadinho ganhou, porque a Nossa Senhora da imaginação, não é? O do Fás de Reis veio com uma mulher direita, assim, muito figurativa, um filho de tadinho, sim, e fui-te com ele, eu andei a pesquisar, e fui-te com ele, vive em Trás-Montos, mas eu lhe falei tudo, eles eram ricos, mas eu lhe despedi foi tudo. Desculpe-lhe, não há esta pequena... Pronto, eu acho que expliquei um bocadinho, estás a fotografar os negativos para, exatamente, para esse, para essas máscaras do corpo, e desses lugares do corpo, e as que apresentar bem, que o ser humano gosta, e esta marca, que nós gostamos de deixar, não é? Tudo, sabe? E gostaríamos, e gostaríamos de ser eternas, talvez, não sei. Eu acho que não, se não vai ser eternas. Também não. Estou no lugar, eu já estou cansado. mas pronto, pronto, não sei se tem mais alguma, por questão. Depois dos seis votos, e do corpo, e do lugar, qual é que é o próximo projeto? Se eu tiver dinheiro. Bem, o próximo projeto é um bocadinho diferente, é o projeto a trabalhar, serão, serão as mulheres da guerra. É o meu próximo projeto, é um trabalho que estou a fazer há cinco anos, ando a entrevistar, e a estar com mulheres da guerra, porque é que as mulheres da guerra, são as mulheres escassidas, não é? Que é a guerra colonial, se chega o 25 de abril, se chegaram aquelas comemorações todas, lá vai os deficientes de guerra a todos, é sempre os homens, há várias de todos, é sempre os homens, homenagem aos homens, aos homens que morreram na guerra, e assim, sem os homens. E eu como sou mulher, não é? Tenho que aprender um bocadinho a minha primeira coisa. E então decidi trabalhar as mulheres desses deficientes de guerra. E que a guerra não acabou para elas. A guerra acabou aos 50 anos e continua para elas. Elas sofrem violências domésticas, outras não, outras homens completamente traumatizadas, e elas têm que apanhar, e pronto, e assim, o meu trabalho, eu sou fotogonalista, como todos sabem, mas eu nunca fui muito a fotogonalista das fotografias espetaculares. Eu não gosto muito. Eu não gosto das fotografias dos coitadinhos, porque se eu trato uma pessoa por coitadinho, eu não estou a ajudá-la a sair do coitadinho. Eu não o suporto. E toda a gente só... Muito, sabe muito bem. Prontos, e eu não gosto de explorar isso. Então, pronto, este trabalho que eu estou a fazer, está-se com muito cuidado, porque eu vou conversando com estas mulheres, e tu mais tempo a conversar com elas, e só no passado da terceira vez, quando a gente já está a fazer uma grande almoçarada em Bergança, é que já se começa a fazer as fotografias. Porque tem que ter sempre algum cuidado, porque estas mulheres, muitas sofrem de violência doméstica, porque elas têm muitos traumas de guerra, e mais o lado machista do latino, ainda ajuda mais aquilo. E então, eu trabalho nisso, mas é um trabalho um bocadinho diferente. É um trabalho de mulheres, no fundo, os corpos também estão ali, não é? mas é um retrato psicológico, talvez, não será, não é a foto, as minhas mulheres não são coitadinhas, as minhas mulheres, simplesmente, são mulheres com uma missão, são mulheres, grandes mulheres. Porque há uma delas que me respondeu assim uma coisa, quando eu disse, oh, oh, dona Lourdes, mas você está a sofrer tanto, não se diversiava? E ela olhou para mim e disse assim, ah, pensei nisso várias vezes, mas veja bem, antes dele ir para a guerra nós éramos super apaixonados. Ele chegou assim, alguém tinha que cuidar deles, portanto, eu tenho a, e quando ela diz, alguém tinha que cuidar deles, portanto, é uma missão, é um, elas são, é uma missão. E eu quero mais mostrar esse lado missionário, talvez, destas mulheres e dedicação a um ser complicado e há muitas mulheres que já, fogem, vêm para conversar comigo, não conversem em casa, nem querem eles por perto, elas vêm para a igreja, com a autorização do senhor padre, elas vêm para a igreja porque ela diz que vão à missa ou que vão lá à catequese, ou da catequese, não sei o quê, e ela vem ter comigo à igreja e elas desabofam comigo, não é? e contam coisas muito íntimas e é este, agora, todo esse trabalho que eu tenho, que é gigante, que são muitos de gravações e muitos de histórias, que eu tenho que ter cuidado em tirar as coisas e não estar a explorar esse lado da coitadinha que eu não quero, e quero esse lado do ser humano, humano, pronto, o lado humano, são pessoas humanas que se dedicam a um homem que está com uma deficiência grande e com traumas de guerra, portanto, isso é o meu, se eu tiver de medo para acabar, isto dá muito trabalho porque eu estou a fazer, decidi fazer uma mulher de cada zona do país para mostrar que é isto de uma praga que espelhou com isto tudo e, então, pronto, já comecei pela Madeira, já faltamos os Açores, já fiz o Norte todo, vou para, ainda me faltou o Algarve e o Lentejo e, pronto, e é isso que estou a trabalhar, mas esse livro é mais trabalhoso, não é? pronto, demora tempo, não é um livro feito a correr, eu não gosto de fazer as coisas também, a correr já chega ao fontes do jornalismo que eu faço, faço uma maluquinha, num dia faço sete serviços, blá 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 blá, e às vezes nem saborei as coisas, às vezes saio ali e digo assim, fogo, nem tempo para saborear isto, nem tempo para falar com estas pessoas que eu tenho, isto é tudo uma coisa, estou a falar, não quero dizer, e eu ainda estou numa revista que é muito boa e que ainda faz jornalismo com alguma qualidade, mas o stress do mundo atual, das redes, e dos sites, e não sei o que, levam, sei lá, os nossos chefes, e não sei o que, os patronos, sei lá, ok, levam um desvaneio total e que se esquece da qualidade das coisas e é assim, temos que correr, vemos no mundo a correr, a correr, eu acho que é para morrer mais depressa. Posso lhe fazer uma pergunta? Ótimo. A minha avó contava, minha avó materna, que é uma família bastante meu, contava que quando se ia a estúdio tirar as fotografias, nem se tinha roupa para levar, era o estúdio que tinha, a roupa, acontecia isso com o teu pai, ou seja, essas fotografias também, em certo sentido, são uma normalização social? Sim. O meu pai tinha um guarda-roupa, também, mas, destas fotos, e uns clipos com as roupas do guarda-roupa do meu pai, isso estava muito, é com o artigo do meu pai, há muitos trabalhos, há muitos temas, por isso que eu estive a desafiar, agora, a Madeira, como temos um museu importante, a fotografia, desafiar os nossos governantes madeirenses, que gostava de criar um conceito, que era convidar vários artistas, de várias partes do mundo, e iria à Madeira, trabalhar com os arquivos, e olhar o tema de um arquivo, e trabalhar no contemporâneo, e acho que isso era bonito, porque os arquivos, não ficavam aquela coisa de arquivo, e do historiador, e o social, e o relacionamento a estudar, não, ia-se fazendo leituras, assim como eu tentei fazer com este livro, e dei o primeiro passo, e gostava que isso acontecesse na Madeira, visto que a Madeira faz parte da história da fotografia, no fundo europeu, porque ao mesmo tempo surgia, o Júlio Sisa, mas o Sr. Vicente, que estava em frente a passear, não é? Aquela história, e que praticamente o estúdio dos Vicentes, é um estúdio que surgiu na Madeira, quase simultaneamente, os estudos que estavam a surgir, eles copiaram os que estavam a ver em Paris, não é? Prontos, e acho que isso é tudo uma história muito importante da fotografia mundial, não é? E a Madeira, pronto, passa muita gente por lá, e agora é mesmo do museu, ainda ontem, ligaram o diretor a dizer que o livro tem feito alguns sucessos para os turistas que vão ao museu, pronto, ia ser muito bom, e acho que era interessante trabalharmos os arquivos, porque eu pessoalmente já não tenho que achar para fotografar, e eu digo, eu pego, portanto, o meu arquivo, porque às vezes eu vou para os cintos, e eu digo, isto é para a visão, ah, mas este lado é para mim, está, vai, esta é para a visão, é isso que eles querem, é para a visão, e esta é para mim, e agora, e isto são 35 anos, a fazer montes de reportagens, e ao meio dessa montanha de serviços, o que eu fiz, há sempre um, por exemplo, um clavá-xilo lá, fico cega, e depois, desliga-se deste senhor, e olha, é uma coisa alígera para mim, a pessoa acaba louca, assim, e então, às vezes eu digo, eu agora posso ficar parada, se tivesse dinheiro, só trabalhar arquivos, que acho que dá, eu acho que tem muitas histórias, para fazer narrativas, arquivos, porque esta ideia, esta a revisitar o passado, está a passar, é a falta de habilidade, e hoje existe, não é, que releva a lista, e daqui a pouco, desaparece, por isso, despacha, mas eu tenho que passar, eu quero me despachar, mas eu quero passar, que eu não gosto de ser egoista, eu nunca fui, não vai ser agora, e eu gosto de trabalhar com uma alta mais nova, e ele sabe, que eu gosto dos meus alunos, da escola, e eu quero passar isto, para os meus alunos, e estes projetos, eu não vou ter tempo de fazer, eu não vou ter tempo de fazer, tudo há mal, quero que venha na cabeça, então, às vezes, tenho amigos mesmo, que dizem, Alcira, está calada, porquê que estás sempre a dar ideias? Mas achas que eu tenho tempo, para fazer as ideias? Mas estas a desfazer, não é? Os mais novos, para ver esta coisa, andar lá para a frente, e fazer coisas, porque nós não conseguimos fazer tudo, não é? Por isso, eu estou a transmitir isso, para os mais novos, os mais novos continuarem, eu lancei este projeto do arquivo, e gostava que os outros, que viessem a seguir, os outros projetos, que era olhar o arquivo, olhar a identidade, não é? Que fosse já, malta mais nova do que eu, não é? Não queria, não é? É, o que é que vem aí, não sabe-se que vem aí, essas pessoas vão gostar. O problema é que o Putin manda-me as bombas, para aí, a gente morre tudo, só uma breve nota, que é, de facto, estes livros, são fascinantes, e, ao folheado, tive-me nos casamentos, e, e muito bem, a Carmo, falou, nas, nas, tantas variantes, nas roupas, e o que é que elas significavam, e há aqui uma variante, que se mantém, que é, que são as noivas, e é o véu de Tule, todas estas noivas, têm, véus de Tule, e mais ainda, é uma coisa, que permanece, a uma altura, que estiveram muito em crise, que foi, no pós-maio, 68, a noiva, com bom gosto, não levava, um véu de Tule, e então, aconteceu agora uma coisa, baixou-me uma memória, que eu, não sei como é que aconteceu, que há aqui uma menina, esta menina, das alianças, que era a menina das alianças, que é esta jeitosa, que tem este tocadozinho, muito lindo, em Bico, e eu lembro, caiu-me, literalmente, eu deveria ter para aí uns 5 anos, e levei, fui, como menina das alianças, eu vi agora tudo, foi uma coisa, foi uma coisa, incrível, e por isso que até nem devia estar a falar, devia estar, era calada, mas, eu tenho que partilhar isto, porque é para confirmar, o que vocês estiveram a dizer, eu lembrei-me, literalmente, de mim, pequena, era a minha mãe que fazia os vestidos, porque na altura, enfim, nós tínhamos muitas dificuldades, era um vestido de piquet, piquet, a maior parte do pessoal novo, não sabe o que é, vão ao Google, e procuram, este piquet, duríssimo, duríssimo, mas que tinha, a vantagem, era lavrado, mas a sainha ficava, muito redondinha, e a minha mãe, eu em cima da mesa de comer, que era sagrada, mas que podia ser, desrespeitada, por uma coisa maior, que neste caso, era a filha, e ela dizia, está quieta, deita, para a vainha ir direita, e eu entro a andar de roda, de roda, mas achei-me uma importância, primeiro, estava em cima da mesa, que era pecado, em cima da mesa, só a comida, e mais nada, nem cotovelos, nem nada, e achei que aquilo era uma situação de exceção, e lembro-me de levar o tal tocado, e lembro-me de outra coisa, lembro, isto foi tudo assim, de repente, que mostra que a memória é uma coisa fascinante, que era a filha da dona Diana, que eu não sei quem é, já nem tenho hipótese de a descobrir, já deve estar tudo, enfim, mais que morto, e enterrado, e lembro-me de me sentir, acho que foi assim um momento, a hora, que eu agora recordei-se com o prazer, de eu ir com o menino, agarrar o véu, portanto, eu não devia ser das alianças, devia ser da segunda, porque eu ia levar o véu, e só me li, e isto devia ser, portanto, era numa igreja, a entrar na igreja, e lembro-me da noiva, viraste-te para trás, agarrar e diz assim, não puxem tanto, eu e o menino, agora, o que é, como é possível, porque, isto foi súbito, pronto, se não estivesse aqui no Mira, não tinha lata para contar isto, mas também ela tem que ter alguma vantagem, agora, o que é incrível, é a reminiscência, como é que, é desencadeada uma memória, que não está catalogada, que não existe, e que é um tocado de uma menina, é o tal arquivo, e ele, as aparições, as aparições, e foi essa a história das noiras, e eu olho para estas noiras todas, e vou-lhes dizer, hoje, nenhuma noiva ficava mal com aqueles tocados, olhem, olha, comprem um livro, porque é preciso, ou seja, quem vai casar pode copiar, e vou-lhes dizer, e é das poucas coisas que se mantém, pronto, era para partilhar isto, e agradecer-te, à menina do tocado, eu fico contente, porque eu acho que o livro, também a ideia era essa, era um livro de memória, de memória, e que nós acabamos todos, nos rever no livro, no fundo, diz, é que a fotografia é tida, e é usada, como um elemento psicológico, e mesmo psiquiátrico, para reaver, mas tem memórias, faz parte da função dela, sim, sim, bem-vindo, adorei, ela deu a guia, representação de Portugal, eu acho que sim, mas, aliás, os fotógrafos, tinham uma tendência, eu também nasci, com o meu pai, também era fotógrafo, e precisamente, os velhos, da noiva, era uma coisa fantástica, o fotógrafo, tirava, lá noiva a ir, os meninos a pegar, porque aquilo era, a fotografia assim, da parte de trás, era lindíssima, os meus pais, era lá em cima do Minho, e fotografavam os casamentos, e era engraçado, que iam as provas, ao casamento, porque havia muita gente de fora, e depois, as provas iam ali, porque as pessoas, depois saiam de cá, ficavam sem, e ficavam com os fotógrafos, era tudo muito a correr, tinha que vir fazer, eu ajudava o meu pai, e outras pessoas, porque tínhamos uma máquina de doze, não era doze, ah, eram os bolos, não é? e depois, enquanto estava o pai a tirar, estava, estava, a carregar, outra, a carregar, e depois, ia-se levar as provas, porque era para as pessoas, depois que iam para fora, a gente mandava, era, era muito interessante, então, era, os casamentos, era, era, é que nessa época, estas fotos, eu escolhi saber, entre 55 e 66, também fui, fui um bocado para a brincadeira, porque o meu, o meu pai, abri um estúdio, já fotografávamos, mas um estúdio, este estúdio, assim, todo, sofisticado, não é? ele abria em 55, um dos, os registros, estão, em sido, nas finanças, é 55, e, e faz, e fez, o ano passado, 66 anos, o estúdio, só que, eu escolhi, era para ter sido, o ano passado, não é? Correio, mas esta coisa, não houve papel, e eu, impliquei, que tinha que ser, com esse papel, temos que esperar, que o papel chegasse, não é? Portanto, só recuperou o tempo, então, a brincadeira que eu joguei, foi um bocado isso, 55, 66, e porquê? Porque eu me nasci, em 66, e o ano passado, eu fiz 55 anos, e o meu pai, abri a loja em 55, muito mais, e fazia o 66, e eu achei, a piada, diz, ah, é este ano mesmo, que isto tem de ser, e tal, acabou por nascer, olha, falhou tudo, acabou por ser este ano, mas, foi essas brincadeiras, porque as fotos, são dessa época, eu escolhi exatamente, foi por essa brincadeira, que escolhi, as fotos, nessa época, de 55 a 66, e depois, e para a frente, as coisas, vão mudando, mas é engraçado, que é uma época, se 85 a 66, fosse agora, 10 anos, é uma diferença de moda, não é? e aqueles 55 a 66, aqui parece, mais ou menos, muito igual, não é? Não é a guerra, os anos 50, não é a guerra, e o final da guerra, também é típico, porque, e a seguir, a profeira da guerra, já temos, já temos outras fotografias, sim, pois é, mas, nos anos 50, realmente 55, depois do marcatismo, depois disso, começa a haver outra moda, não é? É carvola, é a guerra, é a gente, não é o que é melhor. Bom, vocês estão apionados, por isso que eu choro, que eu quero, Aplausos 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 Obrigado.